Olha só, ele ali na frente, grunhindo ainda, e parece que tá caminhando pra cá, ó Opa, opa, vou chegar um pouquinho mais perto, e eu vou ligar o meu turbo Eu vou te dar umas dentadas, Ava Toma, toma, toma Ae Garantimos lanchinho, parece que alguém se assustou com a gente É isso aí, corre merda Deixa eu comer aqui meu lanche Estamos de volta aqui com o nosso espinossauro egípcio Vamos continuar a nossa jornada de sobrevivência, né E a gente tá com muita fome O negócio tá complicado aqui, meu E eu tenho que beber um pouquinho de água também Ó, tem um laguinho aqui perto, tem um lagão ali do outro lado Eu vou nesse laguinho aqui, que é mais perto Porque o lagão dali, a gente teria que dar a volta lá embaixo Depois a gente teria que descer, andar bastante Isso seria muito trabalho Com o nosso espinossauro Eu acho que eu escutei mais alguma coisa grunindo Ó, de novo Opa, opa Deixa eu olhar aqui bem Ah, olha só Olha só O Baryonyx ali na frente Eu vou ser amigável com ele Como é um pescador, né É praticamente um primo nosso Eu vou ser legal Olha, eu tô com fome, amigo Mas eu não vou te caçar, não Ah, eu vou te deixar vivendo aí tranquilo Mas olha só Ele tem uma carcassinha aqui Amigo, com licença Eu reparei que você tem uma carcassinha aqui, né Poxa, parece saborosa Eu vou mandar mais uma amizade Acho que ele mandou uma amizade ali Ó, mandou uma amizade Ah, eu vou tirar um pedacinho aqui, tá bom? Ah, vou dar uma mordidinha aqui Pronto Uma coisa maravilhosa, hein Carne de pá que é muito boa Uma coisa deliciosa É tanto para ter Caramba Nossa Mandar amizade, meu Ó, ainda ficou um pouquinho pra ele ali, meu Ih, ele tá olhando com a cara pra gente Cara, o bicho tá grunindo ali Ele soltou um grunho ali Ih, parece que O bicho ficou revoltado Vamos mandar amizade pra ele Dá pra tu comer ainda, rapaz Precisa fazer essa ignorância toda, não, meu Olha, a gente foi amigável contigo, meu É, só exagerindo Sabia que a minha fome tava tão baixa assim, meu Acabou que a gente perdeu o controle ali E deu uma mordida a mais ali Que acabou com tudo, meu Caramba, espero que a gente consiga caçar alguma coisa Mas tá cheio de abaceratops ali, meu Dá pra ele caçar Dá pra ele ficar tranquilo Foi a oferenda que ele pagou O pedágio Pra ficar vivo Valeu a pena Olha, seu paro Você tá reclamando aí e tudo Mas no fundo, no fundo Você saiu ganhando, hein Você levou uma coisa que é mais preciosa A sua vida Dá mais uma corridinha aqui E vamos subir aqui, meu Pronto Já estou em uma parte bem íngreme aqui E eu vou utilizar um pouco do meu faro Porque eu tenho que encontrar alguma coisa pra me caçar, meu Deixa eu ver para todos os lados aqui atentamente Costuma ficar alguns herb por aqui Uns filhotinhos, umas maladinhas Quem sabe a gente se depara com alguma aí E a gente consegue obter sucesso aí, né Tô vendo que tem muito arbusto por aqui Que isso? Caramba Com esse som, hein Oh, é um som de alossauro, meu E é um filhote E caçou um piscitaco aqui, meu Ih, tá pedindo socorro Vamos dar amizade pra ele Vou te caçar não, filhote Fica tranquilo Eu preciso de alguma coisa que me alimente Você é quase um piscitaco pra mim, meu Olha ele correndo ali O bicho foi embora, meu Ficou em pânico Caramba E olha que eu mandei amizade pra ele, hein Caramba E tá sendo legal com ele Mas não adianta muito, não O medo foi maior ali, meu É, bora caminhando aqui Olha o som de ava Lá pra trás Ah, vou deixar pra aquele Baryonyx Não tem problema Tá vendo aí como a gente é bom, meu? A gente deixando alimento até pro Baryonyx aí, ó Se controlando aqui Se segurando pra não caçar as coisas Eu vou andar mais um pouco aqui Depois eu vou dar uma descansada E vou analisar bem aqui a região Pra ver aonde a gente possa estar encontrando Bastante alimentos aí pro nosso espinossauro Dois mil anos depois A gente tá aqui no meio dessas árvores Bem escondido Porque eu escutei um grunhido aqui perto, meu E parecia ser de predador grande E ainda tem um avinho gritando aqui do meu lado, meu É bom que isso acoberta a gente um pouco, né? Deixa eu olhar atentamente para todos os lados Deixa eu me certificar aqui Que não tem nada atrás de mim aqui também Mas parece que não Deixa eu ir olhando aqui Ó, ali na frente Caramba É o Giga Ih, ele tá descendo ali Eu vou dar um turbo aqui, meu Bora correndo Mordi, mordi Isso Boa Nossa Nossa Mordi Mais uma Grudei Isso Ele tá tentando fugir, meu Isso Boa Nossa Tomei umas mordidas fortes dele ali, meu Grudei nele Isso Toma, toma Toma a mordida E tamo grudado aqui, meu Ele tá correndo mais do que a gente, meu Mas ele foi vacinado E a gente também foi vacinado Então o Nordos tá lascado aqui, meu Tá no Nordos com sangramento Eu vou ver se eu consigo chegar um pouco mais perto dele Mas se vai dar certo, não, meu Acabou, meu turbo Acho que acabou o dele também Toma, toma, toma Isso Boa Ai, deixa eu chegar um pouco mais perto Nossa Mordi, mordi, mordi Mordi Isso Boa Isso Mordi Isso Boa Caramba Largamos-lhe a dentada nele, meu Vou continuar acompanhando ele aqui, né A gente tá um pouco ferindo, mas Tá tranquilo até o momento Opa, opa O bicho ficou no bote Nossa, ele vai vir pra cima Toma, toma Toma Acertei Isso Meu Deus Eu vou desviar aqui Caramba Que isso Situação piorou, meu Nossa Eu vou ter que deitar aqui pra descansar Opa Ele ameaçou ali Eu vou deitar aqui Porque minha situação ficou complicada Ih, ele deitou ali também, meu Caramba Acabou que a gente se lascou também Porque a gente ficou correndo atrás dele com sangramento Provavelmente a situação dele ali tá bem ruim também, né Acho que não vai demorar tanto pra nossa gota sumir Ih, ele se levantou ali, meu Caramba, eu vou me levantar aqui Vou ir pra cima logo Toma Toma pra cá. O negócio foi complicado aqui, meu. Mas a gente conseguiu sobreviver, né? Olha, eu falo pra vocês, hein? Eu pensei que eu ia pifar aqui, meu. O Giga tentou a sorte aqui. Eu acho que ele pensou que a gente tava numa situação bem pior do que ele. E foi aí o momento que a gente conseguiu acertar a mordida primeiro, meu. E isso garantiu aí o nosso alimento, a nossa sobrevivência. Podemos se recuperar aqui, junto com o Zava, que tão comemorando perto da gente, meu. Mais tarde. Olha só quem está recuperado aqui das gotinhas. Tá tranquilo? Pode saborear esta carne deliciosa de jiguinha. Tá bem passada ela. Olha só. Pronto. Uns pedaços. O que é isso? Caramba! Um Gego do Chantuga Ice ali, meu. Parece até aquele sorvete Blue Ice, meu. Caramba, a gente acabou com a carcaça quase toda que isso. Foi tudo, meu. Caramba, o nosso espino egípcio tava com fome mesmo, hein. Mandar amizade. Já é, amiguinho de gelo. Vai mandar amizade pra gente? Que legal, meu. Ó, parece que ele tá focado ali, hein. Tá caminhando, tá tranquilinho, tá andando. É, também ele viu que a gente tem alimento aqui, né. Ele sabe que a gente não vai atacar com comida. Daqui a pouco eu tenho que beber água também. Mas eu vou voltar a deitar aqui pra descansar mais um pouquinho. Deitar aqui pra descansar. Opa, opa, o que é isso? O bicho tá correndo ali. Ah, acho que ele tá procurando arbusto. E não é que ele encontrou o arbusto ali? Tá se alimentando já, meu? Caramba, bichinho ligeiro, meu. Tá correndo ele, meu. Correndo pra um lado, pro outro. Eu acho que agora ele vai na direção da água ali, hein. É isso aí, seu Chantunga. Até o outro dia, amigo. Enquanto isso, eu fico com a minha costeletazinha aqui. Caramba, com bastante bolo de churrasco. Delícia. Chega a estar desfiando a carne, meu. Daqui a pouco eu levanto e vou ali beber um pouquinho de água. O que é isso? Tô escutando um barulhinho aqui perto. Eu acho que tem alguém se alimentando por aqui. Deixa eu ir andando aqui. Opa, opa. Eu acho que era um Veno se alimentando de alguma coisa. Mas provavelmente ele se assustou e foi embora. Oh, não. Tá aqui ainda. Oh, aqui na minha frente. Olha ele se alimentando aqui, ó. Toma. Já era um Veno, meu. Esses bichos são meio chatinhos. Ficam falando barulho. O próximo é tu, hein, Ava. É isso aí. Continua gritando mesmo. Voltar aqui pro nosso descanso, né. Pra gente continuar se recuperando. Uma eternidade depois. Oh, aguinha maravilhosa, hein. Caramba, tomo até sem exercitando aqui, meu. Pronto. Parece que a minha água está cheia. O que é isso? Caramba. O herreiro aqui, meu. Vai dar amizade pra ele. Valeu, amiguinho. Ó, é isso aí mesmo. Tem que se hidratar. Beber bastante água. Ainda mais que a gente é grandão. A gente anda bastante, meu. Eu vou voltar lá pro meu cantinho. E eu vou continuar aqui minha jornada, né. Vamos caminhando aqui com tudo. Tem uma construçãozinha ali. O herreiro foi correndo na direção da construção, hein. Será que ele mora ali, meu? E o bicho sumiu. Eu acho que ele jogou a bomba de fumaça ali, meu. Bora lá então, espinossauro egípcio. Vamos utilizar um pouco do nosso faro aqui. Pra certificar que não tem outros treinadores por aqui, né. Vai que tem alguns escondidos. Pelo menos a gente já pega os rastros de pegada, né. Pra gente já ficar ciente e se preparar, né. Pra caso haja... Pra caso haja o imprevisto aí. Um ataque surpreso. Que isso, bicho? Caramba. O bicho apareceu do meu lado aqui correndo. Entrou ele pro matagal, ele, meu. E eu vou embora lá, meu. Estamos aqui do lado desse gigante aviário, meu. Pensei até que tinha algum espiteirinho aí dentro, mas não tem nada não, meu. Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da jornada de hoje. Com o nosso grande espinossauro egípcio aqui. Quem sabe a gente encontra outro egípcio por aí, né. E a gente possa estar formando uma dupla, meu. Opa, o bicho passou igual uma bala ali, meu. Tá vindo aqui. Vamos mandar amizade pra ele. Ih, acho que tem outro medo, hein. Acho que tem outro app por aqui. Mas a gente vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos aí por terem assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, deixa o like e compartilha. Oi! Fui! Eu vou dar um grito a fazer barulho. O Herrera gritando também, mano. Ele deve estar assustado com a gente gritando aí. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.